Música Ai Tomar uma coca que é bom pro Pro diabetes, né? Tamo junto com a banda do canal do Estilo Channel Novela pra macho Oferecimento Tamo fodido Doze milhas de lá Quatro milhas e meia daqui Fui entrar lá na Onde tava uma, acho que uma milha Alguma coisa lá do lugar Aí tava fechada a rua, né? Por obra Agora eu tô desse lado de cá Eu espero que dê pra entrar ali, né? Quer ver o ruim que ele vai me dar pra virar? Tô até vendo Aqui tá mandando seguir em frente, ó Quatro metros ponto quatro Não sei se vai passar, cara Ixi, é sete toneladas e meia Não passa E agora? De lá tá fechada Aqui eu não entro Porra Hoje tava com tudo pra dar certo, né? Hoje tava tudo tão bonitinho Já na primeira entrega Não é aqui Vai lá naquele lugar lá Aí eu vou lá naquele lugar lá Pronto Me se estrepe todo lá pra entrar e pra sair Vem na segunda Olha aí que bucha Algum canto aqui dentro, aqui, ó Será que quatro metros e quatro passava, né? Aqui também tem restrição Então eu não posso entrar E agora? Os galpões ficam aqui do lado Do outro lado de lá Aqui tá mandando virar aqui Mas também não pode Unsuitable For Diverted Hey TV Não pode entrar aí também não E agora? Como é que faz? A próxima ali Meia milha A esquerda Também não vai ser ali Porque o navegador tá mandando seguir reto Já vou pegar a M4 aqui de novo Então eu vou pegar o lado de lá E aí Eu vou pegar a M4 aqui de novo E aí 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 pra virar aqui mas também não vai dar pra virar aí não ali também tem restrição não pode a placa amarela aí não pode a placa amarela sete toneladas e meia aqui também não pode a placa amarela e aí e aí e aí um é aqui também sete toneladas e meia a m4 tá ali que depois quando eu saio eu tenho que pegar ela subindo direção londres mas aqui onde é que é a entrada pro lugar lá tava duas milhas lá do lugar né acho que saia da rodovia que eu tava virava ali à esquerda e já tava ali aí aumentou 12 ou seja, dez, dezesseis quilômetros a mais pra chegar lá e pelo eu olhando aqui ele vai passar aqui do lado da da cone no meio da estrada eita assim um cone assim aleatório assim no meio do nada do nada um cone um cone que decidiu foda-se eu vou me matar no meio da estrada cansei dessa vida de cone quer saber do que? vou pular lá no meio e acho que vou ter que voltar por aqui m4 tá aqui e o foda é que eu tô com uns pallets alto e essa negócio assim eu fico meio dele começar a amarrar eu coloquei três cintas nele pode ficar certinho lá mas não tem nada apoiado do lado direito dele que foi da outra carga eu tirei dois do lado então Será que vai me jogar ali onde eu tô pensando de novo ainda? Ai, 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 que bosta. Eu vou fazer o que eu estou fazendo. Caraca, velho Eu passei aqui antes Será que você tem que fazer o giro Fazer esse giro todinho E não vai me Foi mal aí, bicho Eu não te vi, não Foi mal, velho Não foi por maldade, não Mas eu não te vi, não Eu tava olhando pro navegador, cara Não entendi que giro Que me fez fazer esse negócio aqui Tem um vídeo que eu vi no lugar Aqui perto, aqui, um pouquinho mais pra frente Chama Nem lembro Que eu fui buscar terra Até tava gravando Parece que eu tava entrando no Pantanal, né Uns lagos, assim E cabia só o caminhão Lago de cá, lago de lá Ali eu me arrebentei todo Pra achar aquele lugar, viu Paravam num canto Paravam num canto Perguntavam Paravam no outro Ligavam Paravam não sei aonde E não achavam o lugar E não achavam E nada de achar E nada de achar E o trem só ia piorando Piorando A estrada que era larga Foi ficando pequena Pequena, pequena, pequena Pequena, pequena E cabia só o caminhão Com a roda No asfalto E a outra roda Na terra, assim, né E lago de cá E lago de lá Aí eu carreguei lá Dormi lá mesmo, né Carreguei no outro dia Mas foi uma viagem louca E a carga aqui É uns negócios de madeira Se for aquelas madeireiras Escondidas no meio do mato Vai ser bom, hein Que eu passei por aqui Nessa aqui, eu acho Não, não nessa aqui Acho que é na outra ali Que eu passei assim Aí fiz isso 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 E tô, né Praticamente fiz um Uma volta em torno aqui E esse lugar aqui Eu acho que eu conheço também Acho que eu já vim aqui Esse aqui carrega terra também É Esse aqui carrega terra Eu já vim aqui já Que chama de compost Conhece essas bimbocas aqui Old Sudbury Ali Eu tenho que virar aqui agora Olha que giro da porra Que eu fiz Eita Vamos ver São muitas emoções Agradecendo os patrocinadores Bicho de égua Bicho de égua Pamonha do João Presentinho da Scania 4, 5 milhas Por causa de uma estrada fechada 16 quilômetros a mais Quanto tempo eu tenho de estrada Uma hora e meia ainda Para dirigir Para dirigir E dirigir Quanto 3 horas Tinha feito uma pausa de 15 minutos Lá no outro lá Faço mais 30 aqui E daqui a gente toca pro Lá pro porto Lá pra deixar O trailer O trailer O que era bom fazer Era na prancha Na prancha Que é top Quando tá descarregado Vai dar ré Dona do céu Uma obrazinha Aqui 3 milhas 0.9 Já daqui do navegador Também por onde eu passei Lá do lado de lá Ou seja Tamo girando igual bosta Na água Tá boa Chipping Sudbury Olha a réplica do Stonehenge Igualzinho Diverted traffic Vamos lá 5km ainda Isso aqui é foda Quando a gente tá lá no trabalho Aquele que a gente faz lá da Escócia Que vai pra França Lá dá 9h Dependendo assim 9h30 Dependendo do caminhão, da velocidade 9h30 de viagem Se o cara pegar um desvio que acontece direto Aí o tempo já não dá mais Aí você tá literalmente lascado Corre igual um maluco Pega uma merda Um desvio aí De 10, 15, 20km aí Igual acontece Perto de Cambridge ali Na M11 É um puta de uns desvios Você perde meia hora de seu tempo Fazendo só uma merda de desvio Vai lá na frente Voltar na junção Voltar pra sair na junção depois Porque tem alguém que tá trocando a lâmpada Ou limpando o negocinho Ou às vezes você passa um do lado de lá Você vê que a rodovia tá fechada Não tem ninguém trabalhando Às vezes a gente viajando assim Você vê do lado de lá assim Que não passa ninguém Tá tudo fechado Passa caminhão Passa carro Passa nada Aí você vê da junção Que é anterior Você vê até na outra Você faz aquele pedação todinho E não tem ninguém lá Isso pra quem tá com o horário contado É É foda E eita Essa cidade aqui mesmo Agora vamos lá procurar A área industrial Aqui tá falando pra virar A direita aqui Esse outro tá falando pra ir reto Pro caminhão né E realmente esse aqui vai passar No centro da cidade E o outro vai passar por fora Então vamos por fora Acho que essas plaquinhas Colocavam mais pra caminhão Tinha um monte de estradinha Pequenininha Que dá pra Os carros passarem Mas é mais pra caminhão mesmo Vai entrar não Não vai nada Vagazinho Senão vai misturar as caixas Uma área industrial aqui Desce aí dentro Como é que é Latam James Yate Unit 14 Unit 11 tá aqui Vamos ver onde que é a entrada Dessa bodega Os carros passarem Espero ver o que é Eita Ai Amos Da Bélgica, a carga tá vindo da Bélgica Armstrong Way, já tamo na rua já Será que nem essa empresa grandona aí não? Dá pra ler? Como é que eu faço pra saber? Vamos virar aqui Dessa vez eu esqueci de colocar o nome da empresa Coloquei só o nome da rua Do pós-cordo da rua Alguém já perdeu um para-choque ali Lá tamo 6, 9, 10 Um fala que já é aqui O outro fala que é lá Não tô vendo o nome da empresa Vamos fazer uma coisa mais bonitinha A gente vai evitar merda aqui, né Lá Diz que é mais à frente Olha aí Olha aí, bem na minha cara aqui E essa porra vai descarregar onde? Mas esse tanto de carro aí, caralho Ah, não é grande Ah, rapaz, olha o tamanho da empresa Me dê, papai Olha o tanto de caminhão lá dentro esperando Olha só Olha só Parar aqui Os intercom Vamos lá Pronto, saímos de lá Agora vamos Procurar o jeito de Sair dessa região aqui Pegar a rodovia Eu acho que eu tenho que passar ali Daquela estradinha de novo Tô vendo aqui Tá dando indicação pra virar à direita Lá no fundo Lá vai ser o mesmo lugar Lá no fundo O diesel deu uma baixada Tava 1,90 aqui Agora tá 1,44 Caiu bastante Agora não lembro Acho que eu não vim por aqui não Não Vou vim Não lembro Não, acho que não Eu vim por baixo aqui Vamos lá. A46, A432, 149, 131. A46, A432, 149, 131. A46, A432, 149, 131. A46, A432, 149, 131. 149, se for por cima vai dar 40 km. 149, 131. 159, 131. 149, 131. 159, 131. 159, 131. Vamos lá. Vou pôr aqui. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. E fumo!